Está desesperado com a matemática para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPT, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, pessoal. Pessoal, trago para vocês uma super dica de análise combinatória para o concurso da ESA. Repete aí na sua casa. Para cima deles. É isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa dica MPT, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar um vídeo, você clicando aí nas notificações, no famoso sininho, esse vídeo vai chegar para você. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos direto para a nossa dica MPT. E no final, eu tenho uma surpresinha aí para vocês. Legal? Vamos lá, pessoal. Simbora. Está aqui as minhas redes sociais, pessoal. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Vai lá para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Está aqui. Muito fácil o meu Instagram. Arroba Marcão MPT. Beleza? Vai lá para a gente bater um papinho. E agora, pessoal, bola rolando no Maracanã. Vamos à nossa questão de análise combinatória. Caneta e papel na mão. Está aqui. Armando, Bárbara, Carlos e Denise foram ao cinema e vão ocupar quatro poltronas consecutivas em uma fila. Armando e Carlos não querem sentar um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras diferentes deles ocuparem as quatro poltronas é. Então, pessoal, já sabemos que essa questãozinha é de análise combinatória. Beleza. Mas qual o assunto da análise combinatória eu vou utilizar para resolver essa questão? A palavra-chave está aqui. Fila. Sempre que ele usar na questão a ideia de fila, não troque ideia. Essa questão é de permutação. Então, existem palavras-chave que nos auxiliam a identificar. Então, passou uma ideia de fila, a questão é de permutação. Não troque ideia. Qual o cenário aqui? Eu tenho quatro pessoas para ocuparem o quê? Quatro lugares. Então, quem dá o número de maneiras, o número de trocas, é o fatorial. O fatorial é que vai me dar o número de permutações. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho quatro pessoas. Vou até colocar aqui. Armando, Bárbara, Carlos e Denise. A minha pergunta é a seguinte. de quantas maneiras essas quatro pessoas podem ocupar essas quatro poltronas. Então, quem vai me dar o número de trocas, quem vai me dar o número de permutações, é o fatorial do número de elementos. Então, vou até colocar aqui, total. Qual o total de maneiras que essas quatro pessoas podem ocupar essas poltronas? Pô, Marcão, eu tenho quatro pessoas, então seria quatro fatorial. Tranquilão. Suave na nave. Quatro fatorial é só multiplicar. Quatro vezes três vezes dois vezes um. Isso aqui vai dar vinte e quatro. Tudo lindo. Tudo lindo. Mas a questão, Marcão, quer eles separados. Antônio e Carlos, não querem sentar um ao lado do outro. Então, qual é a malandragem? Ele quer separado? Eu vou sempre achar eles juntos. A ideia é sempre essa. A questão pediu separado, você vai achar eles juntos. Por que, Marcão? Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Vamos botar a mente para funcionar. pessoal, se eu pegar o total de permutações, pensa um pouquinho, e tirar eles juntos, eu tenho eles separados, pessoal. Sim ou não? Se eu pegar do total e tirar eles juntos, eu tenho eles separados. Então, a ideia é sempre essa. Pediu separado, você vai encontrar eles juntos. copiou isso daí? Pediu separado, você vai encontrar eles juntos, porque é mais simples. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui a setinha. Aqui eu vou achar eles separados. Ele quer separado, perdão, eu vou achar eles juntos. Vou até colocar aqui, juntos. Então, Armando e Carlos juntos, não é isso? Um do lado do outro. E aqui teremos a Bárbara e a Denise. Beleza. Vou até marcar aqui para você entender que eu estou considerando aqui eles juntos. Tá? Então, de quantas maneiras isso daqui pode acontecer? Antônio e Carlos juntos. Pô, Marcão, como eles estão juntos, na hora da troca, isso aqui vai contar como uma coisa só. Então, agora eu tenho três elementos. Três elementos ocupando três posições. Para saber o número de trocas, seria três fatorial. Só que eu tenho que multiplicar por dois fatorial. Por quê? Ele não estabeleceu uma ordem dentro do grupo. Ou seja, aqui, dentro da caixinha, pode ser Antônio e Carlos ou Carlos e Antônio. Perdão. Pode ser Armando e Carlos ou Carlos e Armando. Então, sempre que não tiver a ordem estabelecida, eu tenho que fazer o fatorial dentro da caixa. Então, vai ser três fatorial vezes dois fatorial. Aí, é muito fácil, né, pessoal? Vou até colocar aqui. três fatorial vai dar quanto? Três vezes dois vezes um vai dar seis. Dois fatorial vai ser quanto? Dois vezes um que vai dar dois. Então, fazendo aqui o produtinho, vai ficar seis vezes dois que vai dar doze. Então, de quantas maneiras isso pode acontecer deles ficarem juntos? Doze. Então, para encontrar eles separados, para encontrar eles separados, é só o diminuir. Vai ser vinte e quatro menos doze que vai dar doze. Gabarito letra telco. Beleza? Então, pessoal, essa foi a solução da nossa questãozinha. E agora, eu peço alguns minutos aí da sua atenção, pessoal. Deixa eu até ver se cortou aqui, né? Aí eu até tiro um pouquinho da frente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer a transição aqui para você ver o final da questão que cortou ali, né? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. Beleza? Porque eu estava na frente da questão, né? Então, está aí para você visualizar. Beleza? Claro, o vídeo vai ficar aí também. Aí você pode depois rever a questão. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Simbora para a gente trocar uma ideia. Está aí, pessoal. Pré-venda exclusiva aulão da premonição da ESA. Num aulão de sábado, já trocamos uma ideia. Mas, para quem não viu, está aqui novamente. Pré-venda exclusiva aulão da premonição da ESA. Pessoal, o que seria o aulão da premonição da ESA, para quem não conhece? é um aulão pessoal de revisão. São 40 dicas, né? 40 questões, não? 40 dicas matadoras que vão deixá-los aí de cara para o gol. Esse aulão está bem bacana, né? várias questões aí no nível bem legal desses assuntos aí que colocaram no edital. Enfim, pegamos um pouquinho de cada coisa e, cara, esse aulão vai mudar a história da sua vida. Marcão, quero participar. como é que eu faço? Muito simples. Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Está tudo aqui, olha. Qual é a mensagem que você vai mandar para o nosso número de WhatsApp? Olha, quero participar da premonição da ESA. Está aqui o número e está aqui a mensagem. Então, pessoal, simples assim. Você vai adicionar aí o nosso número não esqueçam, pelo amor de Deus, do 021, se você não for do Rio, tem que botar o 021 na frente e você vai mandar essa mensagem. Quero participar da premonição da ESA. Essa pré-venda, deixa eu marcar aqui, essa pré-venda exclusiva, ela vai acontecer, pessoal, no dia 19 do 7 de 2019. Na sexta-feira, vamos enviar o link da pré-venda para o seu número de WhatsApp, o número que você mandou a mensagem. Beleza? Então, pessoal, já fica aí na expectativa, porque na sexta-feira, como eu falei, dia 19 do 7 de 2019, vamos enviar para você, deixa eu até conferir aqui para ver se a data é essa mesmo. Deixa eu ver que eu sou uma beleza. É isso mesmo, dia 19. Dia 19, vamos enviar o link da pré-venda. E, claro, com esse link, o seu investimento será menor. Em outras palavras, você vai ganhar um descontinho. Então, cara, não perca tempo, você que está vendo esse vídeo, já manda a mensagem e na sexta-feira vamos enviar o link e você já faz a compra desse curso de revisão por um preço menor. O lançamento do curso será no sábado, no dia 20. Mas, para você garantir esse preço, você tem que comprar no dia 19 com o link da pré-venda que vamos enviar para você. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pelo nosso número de WhatsApp. Legal? Pessoal, pense o seguinte, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Você não pode mudar o seu passado. Você já ficou reprovado várias vezes na prova da ESA, não estudou de uma forma correta, não conhecia matemática para passar, não é verdade? Então, pessoal, você não é capaz de mudar o seu passado, mas com certeza com uma atitude você é capaz de mudar o seu futuro. Então, não perca tempo, mande essa mensagem com a gente e vamos juntos nesse aulão da premonição. Legal? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal!